Então eu comecei falando na aula passada um pouco sobre a emergência, e eu disse pra vocês que a gente ia ligar essa questão do comportamento emergente a coisas da web. Falei um pouco sobre isso, simulação, falei um pouco sobre emergência. E aí eu comecei a falar um pouquinho sobre fuccionomia. Eu chamei a atenção sobre o P-interest, eu estou ficando viciado naquilo ali, sabia? O pessoal deve estar escutando lá, deve estar ficando feliz, mas eu estou começando a classificar um monte de coisa naquele negócio ali. E aí eu disse, bom, se a gente tem um comportamento em rede, se a gente está interligado e a gente classifica coisas, vai emergir daí um novo comportamento que é resultante dessa interação da gente em uma rede social. E quando você está pensando do ponto de vista de classificação, é o que o pessoal chama de fuccionomia. Eu mostrei essa parte sobre a catalogação, os limites da catalogação. E agora, aí eu mostrei para vocês que a proposta nesse artigo diz, there is no shelf. Na verdade, a ideia é, talvez, do ponto de vista, quando a gente fala de sistema de classificação, a gente tem que sair de uma organização binária, onde a gente bota as coisas em lugares e pranteleiras, e começar a pensar em uma coisa probabilística. Então, o nosso espaço semântico, ele passa a ser um espaço probabilístico. X% das pessoas acham que um livro, que livro é entretenimento. Se as pessoas acham que livro não é, ou é uma outra coisa. E isso passa a ser, então, o nosso sistema. Então, eu mostrei para vocês que a ideia da fuccionomia é justamente essa. Eu quero capturar das pessoas esse conhecimento e materializar ele em algum tipo de classificação que a gente vai chamar de fuccionomia. Então, se a gente comparar com as ontologias, a fuccionomia é como uma classificação emergente. Ela emerge da interação das pessoas, registrando coisas ou taguando coisas. Está certo? E elas fazem uso maciço de, geralmente, quer dizer, as fuccionomias surgem muito de técnicas simples de classificar as coisas. Os sistemas, todos, hoje, têm mostrado que ninguém perde tempo fazendo classificação complicada. Eu não conheço nenhum sistema, hoje, que faz sucesso, que você tenha uma classificação complicada. Está certo? Tudo é baseado em tag, ou o Pinterest é baseado em grupos, mas são um nível só. Você não tem subgrupos, você não tem pasta, você não tem nada. Então, esse grupo é como se fosse um tag. Até mesmo o Gmail começou a fazer muito sucesso, porque ele tirou a estrutura de pastinha que os programas de e-mail têm e colocou tags. Você coloca tags nas suas mensagens e depois você vai buscar elas a partir das tags. Isso é legal, de uma certa maneira, se você pensar no princípio do que a gente chamou de ontologia, quando eu falei, ah, ontologia, o que é uma ontologia? Eu disse, existe um domínio de conhecimento e eu vou criar um artefato computacional que representa, de forma abstrata, de forma formal, esse domínio de conhecimento. A diferença entre uma fuccionomia e uma ontologia é que, numa ontologia, eu estou imaginando que existe um grupo restrito de especialistas que vai ser capaz de montar aquele artefato que representa o conhecimento de uma grande quantidade de pessoas. Então, vamos imaginar que eu estou falando de uma ontologia na área de biologia, certo? Bom, existe uma comunidade de grandes biólogos que trabalham com aquele conhecimento, certo? Peixes, por exemplo. É um negócio trabalhando agora. Então, eu quero fazer uma ontologia descrevendo peixes. O que vai acontecer? Vai reunir ali um comitê e esse pequeno comitê vai chegar lá e vai dizer assim, ah, vamos tentar representar de um modo formal o conhecimento que a gente tem sobre peixes. Acontece que eles não são a comunidade inteira, eles são só um pequeno grupo. Então, essa ontologia vai refletir a visão deste grupo que fez que, por mais especialista que seja, a gente está falando de uma visão de um grupo restrito, certo? Eles podem entrevistar outras pessoas da comunidade, eles podem, mas sempre vai ter esse tipo de restrição. Quando a gente vai para uma fuccionomia, a gente está imaginando que eu posso ampliar esse grupo, e esse grupo maior pode expressar de alguma maneira o conhecimento dele para ser depois sintetizado numa espécie de classificação coletiva. É claro que quando você faz desse modo, você tem problemas. Por quê? Porque essa grande comunidade, ela tem liberdade de escrever tags e cada um vai escrever do jeito que tiver na telha. Então, tag desambiguation, como a gente chama, é um dos desafios, tá? Como é que eu sei? Quer dizer, tem duas tags que falam sobre a mesma coisa, mas como é que eu vou saber isso? Ou tags iguais que estão falando sobre coisas diferentes. Como é que eu vou saber isso? Sugestão de tag. Então, quando eu mostrei para vocês o Pinterest, de uma certa maneira, ele estava fazendo sugestão de tag, certo? Por que ele estava fazendo sugestão de tag? Porque, na hora que ele diz, essas coisas podem te interessar, ele está usando a forma como as pessoas classificaram as coisas, certo? Não é bem sugestão de tag, na verdade. Ele está fazendo sugestão de conteúdo baseado na tag. É o inverso, é uma inversão. Sugestão de tag é assim, ó. Vamos entrar, por exemplo, no Delicious, que é um site de marcadores, né? Não sei se vocês usam algum outro. Alguém usa algum outro site que queira recomendar? Não? Vocês não usam... Tem que tomar cuidado com o nome. Uma vez eu botei um negócio errado, vem um site... Você imagina, né? O que que vem aí? Então, esses são os sites para marcadores, né? Não sei quantos de vocês tem... Usam isso. Hoje em dia eu tenho a impressão que está meio que caindo de moda, né? Teve uma época que isso era bem... Era bem popular. Hoje em dia... Basicamente, isso aqui é para você ir registrando sites que te interessam, tá? Bom, ele tem sugestão, está vendo? Você pode gostar, certo? Bom, vamos fazer um bookmark aqui, certo? Então, vamos imaginar um site qualquer que eu queira incluir aqui no Delicious, certo? Eu vou pegar um site mais popular, porque aí várias pessoas provavelmente fizeram o bookmark desse site. Alguém quer sugerir algum site para a gente botar aqui? Mercado Livre. Então, vamos lá. Mercado Livre... É assim tudo junto? Tá. Então, esse é um site e eu quero guardar esse site, certo? Então, eu venho aqui... Venho no Delicious e digo, beleza. Eu quero adicionar um link, ok? Aí eu boto aqui Mercado Livre, tá? Aí eu vou dar um add link aqui. Aí, olha só. Então, isso funciona muito, de forma muito eficiente, de forma muito eficiente em sistemas de bookmark. Mais do que em outros, tá certo? Porque em sistemas de bookmark, várias pessoas marcam a mesma coisa. Então, você tem essa ação coletiva, certo? Então, é o que ele está sugerindo ali? Loja, shopping, compras, shopping, online. Tá vendo? Quer dizer, as coisas que ele está me sugerindo são coisas que fazem sentido, concorda? Loja, compras, né? Esse título aqui, ele pegou do... O que é o título, é? Ah, é online, compras online, tá certo? Então, essas coisas são tags sugeridos. Mas, André, isso aqui é baseado em quê? Certo? Isso aqui é baseado em como outras pessoas, né? É... Colocam tags. Então, o que as outras pessoas escrevem influenciam no meu tag, tá certo? Você está vendo aí o comportamento em rede, né? Aí, isso é o que eu chamo de tag suggestion, tá vendo? Ele vai pegar os tags mais usados e vai me sugerir, certo? E depois tem a parte de similaridades, que a gente vai falar daqui a pouco. Uma das coisas, então, que as pessoas começaram a descobrir, e isso é uma das grandes fontes de pesquisa hoje na web, né? É que existe um monte de semântica que a gente chama latente. A semântica está lá, é uma semântica que emerge dessa construção social, eu só tenho que descobrir. Ela está lá. Bom, isso aqui... Aqui a gente começou a... Teve um... Eu e um aluno, a gente escreveu, né? O aluno meu fez uma pesquisa nessa área, e a gente começou a tratar a questão do que a gente chamou de social ontology. A ideia do social ontology é você tentar pegar o que a gente chama de focusonomy, que é sistema de classificação que emerge da comunidade, e dá a ele uma forma, né? O formato que a gente vai chamar de social ontology, que muitas vezes é assistido por uma ontologia. Então, esse caso do pet, eu acho que eu já mostrei para vocês, mas a gente vai aprofundar ele, tá certo? Eu disse que você pode escrever pet no Flickr, né? Pode vir um pet shop boys aí, né? Mas não é isso que você está procurando. Vocês lembram dessa questão aqui? Nesse caso aqui, pet está se referindo a quê? E você sabe isso pelas palavras correlacionadas, né? Dog, alaskan, né? E esse aqui? Garrafa pet. E você também sabe isso pelas palavras correlacionadas, né? Então, esse é o primeiro grupo. Sempre lembrando do cachorro de óculos amarelo, que vale a pena, né? E esse é o segundo grupo. Agora eu quero entrar em mais detalhes em como é que você faz esse tipo de análise, tá certo? Como é que você tira a semântica daí, tá certo? Então, basicamente, você tem esses três grafos, tá certo? Você tem pessoas que colocam tags em fotografias. Perdão. Em sites. Nesse caso é no Flickr, né? Fotografias. E você tem pessoas que usam tags e você tem tags que são colocados em recursos, tá? E fazendo análise disso, a gente, por exemplo, analisa a co-ocorrência, né? Que tags que aparecem juntos, por exemplo, nos mesmos recursos. E a gente vai ver como essa questão da co-ocorrência, que eu já mencionei que a gente usa, etc, etc, vai ser usada para puxar, tirar uma semântica emergente das coisas. Então, uma coisa que eu mostrei para vocês é que a gente pode computar o quanto um tag aparece junto com outro tag, tá certo? Nesse caso, por exemplo, o quanto o pet aparece junto com o cat, o quanto o dog aparece junto com o animal. E eu posso criar esses caras associando, né? Por exemplo, as duplas, certo? Isso pode levar a você, por exemplo, entender que pet tem dois significados diferentes, a depender de como, das palavras que acompanham o pet, certo? Mas o que mais interessa, e tem um trabalho muito interessante nessa área, um artigo muito de co-ocorrências, é mais ou menos um negócio assim, toda vez que pet, ou quase toda vez que pet aparece, ou, perdão, quase toda vez que cat aparece, aparece pet, certo? E sempre que pet aparece, aparece animal. E eu vou fazendo essas análises, tá certo? Então, esse sempre que um aparece, aparece outro, permite-me fazer uma análise de inclusão, tá certo? Se sempre que cat aparece, aparece pet, ou sempre que dog aparece, aparece pet, eu posso deduzir que existe uma árvore em que dog, cat, são partes, estão inclusos em pet. Eu posso construir essa taxonomia. Tem uma coisa que me ajuda a analisar com a ocorrência que eu mostrei pra vocês, é que na medida que o sistema sugere pra você tags, tem tags que vão aparecer mais vezes associadas ao recurso e tags que vão aparecer menos vezes associadas ao recurso. Então, nessa análise aí, pra mim, eu considero significativo cat, kitty, pretty, tá? Black talvez, hair e eyes e eyes talvez, mas o resto eu vou desconsiderar, né? Porque não tem muita co-ocorrência. Eu coloquei o tamanho do texto baseado em quantas vezes aquela palavra ocorre. Então, long, blue, blue, você inclusive percebe que tá fora de propósito aí, né? Alguém colocou mais... Então, aqui é uma espécie de síntese de quem são os caras que estão olhando coisas nessa área e o que que eles estão tirando de interessante nessa área, certo? O que que... Então, a gente construiu uma espécie de framework abstrato pra analisar o que que os trabalhos relacionados fazem. Então, basicamente, os trabalhos relacionados, eles tratam com quatro modelos diferentes, tá? Uma parte que você fala de co-ocorrências, uma parte que são os tag sets e suas co-ocorrências, um modelo simplificado da ontologia e o que a gente vai chamar de social ontology. Então, vamos lá. O que que a maior parte dos trabalhos faz? Eles vão criar... Você imagina que você tem um grafo, certo? Onde cada nó... Cada nó desse grafo é um tag, tá certo? Então, cada nó que você tá vendo aí é um tag que eu tô usando específico, certo? Cada vez que um tag desse co-ocorre com outro tag, certo? Eu vou criar uma aresta entre eles, certo? Se a aresta já existir, eu vou aumentando o valor de peso, tudo bem? Então, você vai conseguir saber nós que tem forte concorrência com outros nós. É o que você tá vendo aí, nesse grafo aí, certo? Mas a grande questão é o seguinte. Cada nozinho desse que você tá falando, ele é como se fosse um tag individual, né? Só que vários desses tags querem dizer a mesma coisa, certo? Então, só pra palavra dog, eu tenho dog, eu tenho cachorro, eu tenho... Tenho várias palavras, certo? Que representam dog. Quando são verbos, por exemplo, pode ter derivações. Andar, andando, andou, andava. Mas tudo quer dizer a mesma coisa, né? Só que em tempos verbais diferentes. Então, o que a maioria dos trabalhos faz é o seguinte. Eles pegam esses tags correlacionados, tá? Que tem forte correlação. E eles fazem grupos, agrupam esses tags correlacionados e formam nós maiores. Que tem todos esses correlacionados dentro dele, certo? Então, por exemplo, eu posso ter o que eu tô chamando aí de tag set. Eu posso ter um tag set que tenha tudo o que é de... Que represente cachorro. Todos os termos interligados que representam cachorro, tá certo? Eu posso ter um tag set que represente tudo sobre latir. Latir, latindo, latiu. Então, esses tags podem ser latir. E aí eu vou pegar os elementos que ligam esses dois nós e vou somar os pesos. Então, o que eu vou acabar tendo agora é um novo grafo. Que é como se fosse aquele grafo inicial, só que agora os meus nós, eles não são mais tags livres. Eles são conceitos e o peso que liga os conceitos. Tá? As co-ocorrências, né? Bom, muitos trabalhos conseguem pegar essa estrutura aqui e como eu mostrei pra vocês, fazer uma análise disso aí e reconstruir uma ontologia que a gente chamaria simplificada. O que seria uma ontologia simplificada? Seria eu conseguir, por exemplo, estabelecer relações de generalização e especialização. Então, eu consigo pegar os tags que as pessoas usaram pra anotar coisas e inferir a partir dali uma hierarquia. Alguns trabalhos fizeram experimentos nessa área, mostraram resultados e mostraram que dá pra tirar umas coisas interessantes daí. Se você comparasse com a... Bom... Ah, não, desculpa. Esse verde é o que eu chamo de uma ontologia. A social ontologia, que seria a ontologia que vem a partir dessa classificação feita pelo grupo, ela vai ter os conceitos que a gente gerou nos nós e essa relação de especialização e generalização. Bom, aqui é só uma propaganda da pesquisa que eu desenvolvi com o aluno. O que a gente percebeu é que todos os trabalhos, eles vão numa direção só, né? Ou seja, eles partem dos tags que as pessoas fazem e eles tentam pegar esses tags e construir uma ontologia a partir daquilo ali. Só que essa ontologia que você consegue construir, ela já serve, ela é importante, mas ela tem limites, né? Você só consegue, por exemplo, achar, até hoje, a pesquisa, o estado da arte que eu conheço, só consegue achar relações de especialização e generalização. Não consegue, por exemplo, achar uma relação que uma coisa é parte de outra, né? Então, às vezes, os tags que ocorrem e aparece assim, é... Sei lá, cama e quarto, né? Cama e quarto, tá querendo dizer que a cama está dentro do quarto. Então, cama é parte de quarto, certo? Que é diferente de generalização e especialização. E esses trabalhos, eles acham, eles não conseguem achar esse tipo de relação automaticamente. Então, o nosso trabalho, essa proposta que funcionou mais em ontologia, por exemplo, foi um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi com um aluno. E que a nossa ideia era pegar dados de redes sociais e trazer para a ontologia e usar dados da ontologia para ajudar na análise dos dados das redes sociais. Então, basicamente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente foi lá nas redes sociais, no nosso caso, a gente foi no Flickr e a gente foi no Delish. E a gente analisou as correlações entre os conceitos e a gente pegou isso e associou a uma ontologia que já existia. No nosso caso, no nosso caso, foi o Ordinete, certo? E a gente pegou e analisou a força das relações entre os conceitos, o quão esse conceito é fortemente relacionado com esse, e jogou na ontologia esses pesos, certo? A gente também jogou na ontologia o quanto aquele termo aparece dentro da ontologia, né? Qual é a quantidade de vezes que ele vai aparecer lá dentro, certo? Por que a gente fez isso? Agora vem uma parte interessante. Bom, aqui é mais ou menos o nosso processo. A gente pegou os dados, né? Para gerar aquela famosa árvore que eu falei, que é aquela ontologia social, e a ontologia foi usada para a assistência da construção dessa árvore. Aí depois a gente usa essa construção que a gente fez para alimentar a ontologia de volta. Mas o que a gente faz com isso? Tá, isso aqui é um diagrama mostrando o processo todo. Mas aqui tem uma parte muito interessante, que é mostrando como esses dados que são construídos, que emergem das relações entre as pessoas, essa semântica, ela pode ser usada por nós, tá? Então eu vou falar sobre similaridade. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, esse conteúdo que eu extraí de uma rede social, eu consigo agora usar ele para analisar a similaridade entre as coisas, certo? E eu vou mostrar para vocês como, certo? Eu vou fazer a seguinte pergunta. O que vocês acham que é mais parecido com um bombeiro? Firefighter é bombeiro, né? Um professor ou um hidrante? Pode responder. Não é parecido do ponto de vista de forma, né? Porque aí é óbvio, né? Mas relacionado. A similaridade aí está na relação. O que vocês acham que está mais próximo do ponto de vista de similaridade que um Firefighter? Não é um hidrante? Como é que vocês concluíram isso? Pelo contexto. A função é um controle também. Não, mas a função é um controle. Porque olha só, professor é uma profissão, né? E bombeiro também. Por que vocês acham que isso é menos relacionado do que... Então tem uma relação, não tem? Também tem. Também tem. Por que você acha que hidrante é mais parecido? Pelo início da introdução da sua conversa. Essa é uma pergunta curiosa. E quem trabalha com similaridade, e o trabalho de Resnick, que eu vou mostrar agora, ele é bem importante nessa área. Muita gente usa esse trabalho de Resnick, tá? E nessa área de redes sociais também. Resnick disse o seguinte. Imagine que existe algum tipo de sistema de classificação, ontologia, por exemplo, que tem generalização e especialização. Certo? E que nesse sistema de classificação, existem todas as profissões, por exemplo, certo? E está ali professor, professor é uma profissão, certo? E existe bombeiro. Espera aí, deixa eu ver. Eu queria dar um outro... E existe bombeiro. Está vendo? E existe hidrante. Vocês estão vendo os três conceitos ali na classificação? Então na minha classificação, professor e bombeiro fazem parte dessa árvore de profissões. Tudo bem? A profissão é uma generalização desses dois caras, certo? E professor e hidrante, ou bombeiro e hidrante, fazem parte dessa outra árvore que é combate a incêndio. O que que o Tião faz olhar nessa árvore e dizer assim, não, está me parecendo que bombeiro está mais próximo de hidrante. Se eu fosse fazer um algoritmo para rodar nessa árvore para me dizer por quê. O que que você faria? Você contaria, por exemplo, arestas, é isso? É, a parte que ele tem dois filhos. Ah, número de filhos? Não só, ele tem muitos filhos, então... Mas aí... Será que o número de filhos, isso seria um indicador? Assim... Eu não quero que ninguém propôe o número de filhos, porque o número de filhos é mais especializado. Hã? Fiquei mais especializado, quanto o número de filhos tiver. Mas pode significar alguma coisa. Mas... Número de filhos, não sei. Não sei. Isso quer dizer alguma coisa. Não será que o algoritmo está completo? Hã? O algoritmo está completo. Ele não tem um nó mais para cima. Por favor, por favor. Não, não. Tem os nós aí no meio que eu omiti. Certo? Eu vou dar um exemplo mais concreto agora. Certo? Mais concreto. O que é mais parecido com um juiz? Certo? Juiz. Juiz. Desse daí. Tem salão. É um ator. Certo? Ou... O que é um administrador? É um promotor. É um promotor. Qual dos dois é mais parecido com um juiz? Um promotor. Promotor? Vocês acham que é promotor? É um promotor. Ah, cuidado. Vai lá que você vai falar. Está sendo gravado. É um promotor. Concordo com o promotor? Como é que vocês sabem disso? A gente volta ao mesmo problema. E se fosse uma criança? Você acha que uma criança é mais parecida com um juiz? Do que um promotor? Não? Um promotor, né? Eu vou mostrar para vocês agora uma árvore. Certo? Essa árvore agora, esse número de nós é exatamente esse. Ela existe. Ela foi tirada do... Do... O de web. Não, o de web. O de net. O de net. Certo? Essa... Tem esse número de adestas. Essa hierarquia. Certo? Então... É... Ator, criança e juiz são pessoas, né? No caso do juiz, ela tem um nível intermediário ali, né? Que é uma coisa mais geral ali, que é o adjudicator. Seria, sei lá, alguém que julga, né? Tá? E... O promotor... O district attorney, que está ali embaixo, ele compartilha aquela árvore ali do funcionário oficial, o juiz. Certo? Agora eu quero que vocês tenham essa árvore aí. Tá aí. Tá dada aí para vocês. Certo? Beleza. Como você vai fazer um algoritmo para me dizer, certo? Que juiz é mais parecido com o promotor do que com criança ou com ator, por exemplo? O juiz é mais parecido com o promotor. Foi você que falou. Eu estou tentando seguir a sua linha de raciocínio. Você falou, eu estou tentando defender o que você falou. Vocês pensaram, por exemplo, em contar o número de arestas? Pensaram em fazer isso? Pensei em contar os... Você sabe que teve gente que tentou fazer isso, né? Não, peraí. Peraí. Eu vou pular, peraí. Eu vou pular essa surpresa aqui. Deixa eu ver. Tinha um outro exemplo. Ah, é esse aqui. Eu acho que eu tinha que mostrar esse antes. Eu não sei porque eu deixei para depois. Mas na aula é melhor mostrar esse antes. O que é mais parecido com o vírus? Certo? O vírus. Uma planta ou uma bactéria? Uma bactéria. Uma bactéria, né? Então, eu queria mostrar esse, porque esse aqui eu também tenho uma árvore. Vocês estão vendo aí. Vírus, planta e bactéria. Estão vendo? Beleza. O que acontece é que alguns métodos antigos, quando começou a se trabalhar com esse problema, eles contavam o número de arestas que separavam os conceitos. Certo? Aí, você diz assim, olha, separando o vírus de bactéria, eu tenho duas arestas. E separando o vírus de planta, eu tenho três. Então, o vírus é mais parecido com a bactéria, porque tem menos arestas separando os dois. Certo? Tá. Só que aí eu vou complicar o problema. Certo? O que é mais parecido com o vírus do tabaco, do mosaico do tabaco? É um tipo de vírus. O que é o vírus mosaico do tabaco? É um tipo de vírus que ataca a planta do tabaco. Todo mundo sabe que tabaco é uma planta, né? Sabe, né? Aquele cigarro que é tabaco é uma planta, né? Que faz tudo. Aí tem um vírus que ataca essa planta. Não, porque o cara vai achar que o vírus ataca o cigarro, sei lá o que o cara vai achar. Não, não ataca o cigarro. Ela ataca a planta. Certo? É um vírus. Certo? Então, a minha pergunta é, esse vírus, para você, é mais parecido com outro vírus, por exemplo, vírus major varíola, ou com uma planta? Com outro vírus. Certo? Se a gente tentar aplicar a contagem, esse daí também está fora do lugar. Se a gente tentar aplicar a contagem aqui, não vai dar certo. Certo? Porque na hora que eu pegar aquele vírus e tentar contar quantos L separou ele do outro vírus, certo? São seis. Se eu contar quantos L separou aquele outro vírus da planta, são cinco. Certo? Então, deu errado a contagem. Certo? Pela contagem, ele ia dizer que a planta é mais parecida do que o vírus. Certo? Então, contar nó não dá certo. Alguém olhando para essa água, ele conseguiria me dizer uma coisa que resolveria o problema. Nesse caso aí, eu resolveria o problema. O que vocês fariam aí que poderia resolver o problema? Os dois estão mesmo no início do pai. A gente pode olhar os pais, os ancestrais, não é isso? O que esses ancestrais estão me dizendo? O caminho mais importante é o ancestral comum. Se eu pegar o ancestral comum mais baixo, está certo? Mais baixo. Ok? Então, o ancestral comum mais baixo entre os dois vírus é vírus. Não é isso? O ancestral comum entre o vírus e a planta é organismo, está lá em cima. Está certo? Então, como o ancestral comum entre os dois vírus é mais especializado do que o ancestral comum entre o vírus e a planta, eu deduzo que os dois vírus estão mais relacionados. Isso faz sentido, certo? Isso resolve o problema. Resolve? Resolve quando eu tenho um ancestral comum. O problema, e agora eu vou voltar para o juiz, é que eu não tenho um ancestral comum quando eu estou comparando juiz, criança, juiz e promotor. Certo? Não tem ancestral comum. Certo? O ancestral entre juiz e promotor é funcionário oficial. E entre juiz e criança é pessoa, mas elas não estão na mesma árvore. Certo? Ele não tem ancestral comum. E aí? Como foi que a gente julgou aquele outro? A gente pegou um ancestral comum mais barro, mais especializado. Esse aqui tem um ancestral comum mais especializado, certo? Então, é mais semelhante do que esse aqui que tem um ancestral comum mais genérico. Não é assim que a gente julgou? Só que esses daqui que eu estou comparando agora não têm ancestral comum. Não, eles têm ancestral comum, mas os ancestrais comuns não se relacionam. Quem é o ancestral comum de criança e juiz? Entre criança e juiz, o ancestral comum quem é? Pessoa. Pessoa. O ancestral comum é entre juiz e promotor? Funcionário oficial. Só que eu não tenho uma relação na árvore entre funcionário oficial e pessoa. Para poder comparar quem é mais genérico e quem é mais específico. Eles não estão numa hierarquia, esses dois. Lá no antinérico eles são separados. São duas coisas separadas. Então, eu não tenho como. Eu achei esse... Eu queria aplicar a mesma regra, certo? Eu achei um ancestral comum aqui e achei um ancestral comum lá. Mas eu não tenho como comparar as necessidades comuns. Sim, só que aí já é um outro cenário, né? Uma análise é quando os dois nãos de comparação estão dentro de uma mesma hierarquia. E uma outra abordagem é quando os nãos de comparação... Tudo bem, é verdade. Mas eu quero chegar a uma solução genérica para saber a similaridade. Senão a gente vai criar uma situação que só funciona em metade dos carros. Como é que eu faço a similaridade nesse caso? Vocês me disseram que eles são mais parecidos. E vocês acertaram. Significa que o cérebro de vocês sabe como fazer. O desafio dos pesquisadores era como colocar isso aqui. Na verdade, vocês sabem o que aconteceu no cérebro de vocês? Vocês pensaram o seguinte. Imaginem que esse círculo represente o tamanho do universo. O que é o tamanho do universo? É quantos elementos, quantas coisas eu tenho nesse universo aí de funcionários oficiais. Então, imaginem o tamanho do universo de funcionários oficiais. Esse círculo vai representar o tamanho do universo de todas as pessoas do mundo. Na mente de vocês, certo? Se vocês estão pensando nesses dois universos, vocês estão pensando nisso aqui. Isso é o que acontece na mente de vocês. O universo dos funcionários oficiais é aquela bolinha pequena. E o universo de todas as pessoas do mundo é isso aqui. Bom, se duas coisas estão relacionadas naquele universo pequeno, elas estão mais relacionadas do que se elas estão relacionadas nesse universo grande. Portanto, o que é que você conclui daí? Por que é que você concluiu que juiz está mais relacionado com o promotor do que com criança? Porque o universo que juiz compartilha com o promotor é muito menor do que o universo que juiz compartilha com o pessoa ou com criança. Então, olha esses tamanhos que ela tem apoio. Minhas crianças têm que contar a quantidade de poços. Ah, aí é que está. Como é que eu sei o tamanho do universo? Esse é o problema que Reslick levantou. A gente vai chegar nesse ponto aí. O tamanho do universo foi formulado baseado na teoria da informação. Sabe? O que é a teoria da informação? O que é isso? Existe uma relação entre a probabilidade de alguma coisa acontecer e o quanto eu sei daquela coisa. Tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Certo? Vocês têm que adivinhar o que eu estou vendo pela janela. Certo? Me façam uma pergunta e eu vou dizer pra vocês. E vocês vão adivinhar o que eu estou vendo agora pela janela. Não vai olhar na janela. Me perguntem. O que é que eu estou vendo pela janela? O que é que eu estou vendo pela janela? Eu estou vendo uma coisa. Você conseguiu alguma informação sobre o que eu estou vendo pela janela? Não. Você pode ter coisa? Eu falei uma coisa, certo? Vocês conseguiram, conseguem saber o que eu estou vendo pela janela? Quanta informação eu dei pra vocês? Quanta informação eu dei? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque a probabilidade, olha só, veja, é uma relação entre o conteúdo de informação e a probabilidade. A probabilidade de eu olhar pela janela e ver uma coisa é 100%. Aquela raiz ali, certo? Então, se a probabilidade é 100% e eu tive que ouvir uma coisa, eu estou dando zero de informação pra vocês. Certo? Agora, se eu olhar pela janela e disser que eu estou vendo um carro, qual a probabilidade de eu olhar pela janela e ver um carro? Já diminuiu. Diminuiu a probabilidade. Não é isso? Porque aí podia ser outra coisa. Podia ser um cavalo, podia ser um pássaro. Certo? Então, eu estou dando mais informação pra vocês. Tudo bem? Tudo bem? Se eu estiver olhando pela janela e disser assim, eu estou vendo o raio que está andando lá do lado de fora. Vocês vão dizer se você está vendo uma alicinação porque ele está aqui dentro. Vamos supor que ele estivesse ali fora. Certo? Então, qual a probabilidade de eu olhar para a janela e ver ele? Já é uma probabilidade muito restrita. Então, eu estou dando muita informação. Certo? Então, a teoria da informação diz que quanto menor a probabilidade de alguma coisa, maior é o conteúdo de informação que aquela coisa tem. Certo? Entendendo isso? Quanto menor a probabilidade, maior o... Não, o conteúdo de informação. Agora, como é que eu calculo essa probabilidade? Bom, a probabilidade, ela é estimada. Certo? E ela é baseada na ideia do seguinte. Dado alguma coisa, qual a probabilidade de ser isso ou ser aquilo? Certo? Por exemplo, dado um carro, qual a probabilidade desse carro ser Volkswagen? Tá? Então, você pode fazer estatística para estimar isso. Você pode ter várias técnicas. De qualquer jeito, seja lá como você for fazer, vai ser estimado. O que a gente fez? No caso do meu aluno lá que eu falei para vocês. Vocês lembram que eu falei que eu fui lá e peguei dados de redes sociais e coloquei na árvore? E a gente fundiu dados de redes sociais com uma ontologia. Esses caras que eu coloquei nos nós aí, são tamanhos quantos elementos tem de cada universo. Então, eu consegui definir qual é o tamanho do universo de cada um desses nós. E a partir daí, defini a probabilidade. Então, dado um carro que está mais genérico, qual a probabilidade de ser o de carro ou de probabilidade de ser o de carro? E aí, eu consigo calcular o conteúdo de informação. Bom, a partir daí, então eu peguei dados, por exemplo, milhões de tags do Delicious, por exemplo. Computei esses caras para saber qual é a probabilidade de cada um desses nós aí estar presente dentro da árvore. E aí, a partir daí, eu calculo o conteúdo da informação, certo? E aí, o que eu faço? Na hora de analisar a similaridade, por exemplo, se você tem esses dois termos aqui e você quer saber, e aí, o que a gente fez? A gente desenvolveu esse algoritmo, né? A gente pegou dois termos e analisou o ancestral comum, certo? Só que agora, o ancestral comum, eu comparei o quê? O conteúdo de informação, certo? Porque, segundo o Resnick, aquele que tiver mais conteúdo de informação é mais semelhante. Então, por exemplo, eu estou comparando o juiz com o promotor. O oficial funcionário, né? O funcionário oficial, ele tem mais conteúdo de informação, concorda? Porque, dada alguma coisa, a probabilidade desse negócio de ser um funcionário oficial é muito pequena, certo? Então, ele tem muito conteúdo de informação. Já, dada alguma coisa, a probabilidade dessa alguma coisa de ser uma pessoa é muito grande. Então, ela tem pouco conteúdo de informação, certo? Então, na hora que eu comparar juiz com criança e juiz com promotor, o meu sistema vai ser capaz de dizer, não, juiz é mais parecido com promotor. Tá certo? Ok? Bom, como foi que a gente validou esse sistema? Vocês imaginam como foi que a gente validou esse sistema? O que é cruzado, você falou? Validação cruzada. Cruzada em que sentido? Não estava escrito, não sabia que você sabia. E aí, se uma paixosa acontece... Isso, exatamente. Quer dizer, basicamente, você... Quer dizer, nesse caso, eu não tenho treino, né? Eu não tenho treino. Tem, na verdade... É, porque treino é usado para machine learning, né? Mas, assim, você tem basicamente o quê? Você tem um conjunto de dados anotados que você sabe o que é mais semelhante do que o quê. E você faz essas definições, e aí você vai mandar o sistema para ver o seguinte. Presta atenção como é que a gente fez. Se sem os pesos, certo? A avaliação é pior do que com os pesos. É isso que eu quero avaliar, concorda? Se, por exemplo, contando a lesta, ou analisando só a especiação, uma outra técnica, se a técnica usando os pesos é melhor o resultado. Aí você consegue validar que, por colocar os pesos, fez uma diferença na avaliação das ontologias. E a gente provou que a gente realmente consegue resultados melhores. Na verdade, é assim. Resnick já tinha feito isso, só que com documentos. Certo? Na nossa pesquisa, a gente só mudou a fonte de dados e a gente mostrou que a gente podia coletar dados de redes sociais e usar dados de redes sociais para fazer a mesma coisa. Para ter melhores palpites sobre esse semelhante. O que essa pesquisa mostra? Ou as várias pesquisas que estão nessa área? Elas mostram que o que a gente constrói em web, o que a gente constrói em rede, tem um monte de semântica latente. E que a gente pode explorar isso para extrair semântica. Então, eu mesmo tenho vários alunos que estão pesquisando nessa linha. Como é que você extrai isso e você explora essa semântica para produzir programas mais eficientes, programas melhores, resultados melhores das coisas. Certo? É quase como você dizia assim. Dessa relação de sucesso, emerge uma semântica. Agora, como é que eu desenvolvo algoritmos para ir lá, capturar essa semântica que emergiu e usar essa semântica a meu favor? Uma outra coisa que ele fez com esses dados, que é bem interessante, é que a gente descobriu que nos dados das redes sociais, tinham termos que tinham forte relação. Por exemplo, esse é o software que o aluno implementou, que ele visualiza na árvore os conceitos da ontologia. E vocês estão vendo que a força ali, a espessura da conexão, é a quantidade de relações que esses caras têm na rede social. Então, música aparece muito com ritmo, ligado a ritmo, certo? Só que na ontologia, no WordNet, essa relação não existe. Certo? Então, a gente usou esse sistema também para dar, como é que se diz, advice, para dar sugestão ou aconselhamento de mudanças ou revisões que tinham que ser feitas na ontologia. Christian e Bible, é a mesma coisa. São termos que estão, praticamente não estão relacionados, porque estão relacionados só pela raiz de tudo que entra. E na rede social, a gente achou uma forte conexão entre os dois. Então, é uma coisa para ser revista. Então, aqui é um sistema, é para você ver como é que isso era visualizado lá no sistema que ele desenvolveu, que mostra os dados de uma árvore. Graphics and Inspiration, por exemplo. Aí ele ia mostrando algumas... Orders and Conflicts. Aqui foi um gráfico que ele fez inter-relação entre termos para construir os insets, enfim, depois que vocês estiverem interessados. Uma outra coisa interessante, em termos de semântica latente, esse é o trabalho de um outro aluno. Essas redes que eles estão vendo aí, são descrições de espécies, de lagartos, que foram feitas de forma separada. Cada um feito separado. Então, aqui não houve o comportamento social. Mas o que a gente tem é coisas que foram feitas por várias pessoas. Aí, então, o que aconteceu foi que cada descrição sobre esses lagartos, ela criou grafos totalmente independentes. O que a gente queria fazer? A gente queria interligar essas descrições. Queria produzir um grafo único interligando tudo. Para a gente poder, por exemplo, saber quais são os dados que eu tenho sobre esse lagartos, que tipo de descrição. Aí, a primeira coisa que a gente fez foi que a gente interligou as espécies. Certo? A gente pegou as espécies e a gente interligou as espécies. Aí, depois que a gente interligou as espécies, a gente começou a pensar assim, Bom, nessa mesma espécie, tem essas pessoas que usam essas descrições. O quanto essas descrições são similares entre si. Certo? O quanto... Então, você pode imaginar, de uma certa maneira, que a gente está explorando a rede, ou a gente está explorando a forma como as pessoas fazem diferentes descrições sobre a mesma coisa, um pouco semelhante com a forma como várias pessoas fazem tags do mesmo recurso. A única diferença aqui é que, nesse caso, não houve o efeito social. Ou seja, ninguém recebeu recomendação de tag porque o outro usou aquele tag. Não tinha isso aqui. Então, eles foram feitos de formas independentes. Certo? Mas eu consigo pegar os dados que várias pessoas produziram e começar a achar correlações entre coisas, termos. E aqui é mais interessante ainda, porque esses dados, eles são estruturados. Eles não são como tags que são soltos. Eles são estruturados. Aí, analisando a estrutura, eu consigo achar similaridades entre as descrições e casar descrições dos mesmos seres vivos. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que quando a gente tem um conjunto grande de dados e a gente tem coisas ou pessoas em rede, a gente pode explorar esses dados para descobrir relações, descobrir semântica nesses dados, etc, etc. Então, gente, beleza? É isso que eu tinha para falar por hoje.